Bom, e aí pessoal, boa noite, aqui é o Ani de novo, queria apresentar algumas ferramentas para vocês aí que podem ajudar muito na vida, infelizmente que segunda vez estou gravando o vídeo do problema na primeira, enfim, pessoal, primeira ferramenta aí que algumas pessoas não conhecem, ferramentas que hoje em dia é sensual, hoje em dia acho que a primeira segunda é obrigatória, a terceira nem tanto, a primeira ferramenta é a Dropbox, se não conhece, obrigatoriedade de conhecer, Dropbox é uma pastinha que você deixa, que você instala no computador, deixa ele aqui no computador e todas as coisas que você jogar aqui dentro ele vai ao próprio servidor e vai ficar na nuvem, o que é a nuvem? Ah, procure na internet que é chato de explicar, mas enfim, é como se você acordasse num backup, vamos dizer assim, e é incrível que hoje em dia, 2017, eu consigo ver gente que perdeu outra coisa porque o computador quebrou, porque o pendrive deu problema, desculpa, se tinha internet e não colocou na Dropbox, tem que tomar mesmo, tem que tomar mesmo, a não ser que a pessoa não conhecia, porque trabalho importante tem que estar aqui e não tem nem o que dizer, você não pode perder essas coisas mais, não tem desculpa, perdeu porque quis, Dropbox é free, a Dropbox ela é free, ela é de graça, você tem que instalar, é melhor do que pendrive, é melhor que tudo, é incrível, dá pra você compartilhar, é uma maravilha, segundo, segunda ferramenta aí quase obrigatória, é o Google Drive cara, Google Drive sensacional, dá pra você trabalhar colaborativamente, compartilhar arquivo, também deixa seus arquivos na nuvem, é incrível, e pro pessoal que tem que digitar muito cara, ele tem isso aqui ó, Voice Typing, que em português até sei lá, digitar, reconhecimento de voz, coisa assim ó, em que diferentemente de antigamente, você pode fazer com que o computador digite pra você, que gostoso né, não ter artrite mais que nem era antigamente, só que fazia trabalho, imagina como que era, eu não consigo nem imagina como que era na época da, da, da máquina de escrever cara, mas quando eu era criancinha tinha que ficar fazendo esse trabalho no Windows, era tudo digitado, enfim cara, 2017 é incrível, o Google Docs é uma maravilha, você pode digitar junto com o pessoal, junto assim também, a primeira vez que eu vi foi incrível, tipo, você digitando um texto e o seu colega digitando junto, assim, é muito bom, pra trabalho colaborativo é uma delícia, é incrível, funciona, é rápido, tem que usar velho, tem que usar, e os caras dão só 15GB pra você guardar seus arquivos, é pouco né, 15GB pra Word, é incrível, é free velho, todo mundo tem obrigação de usar e não tem o que dizer, é incrível como, enfim, tem que usar e é isso aí, e a última ferramenta, que essa não é tão obrigatória assim, são mapas mentais, eu acho que isso aqui é um pouquinho mais pro pessoal da Humanas ou pra quem trabalha com texto, mas é incrível, que é um jeito de você estruturar suas ideias, muito melhor, penso eu, do que no Word, que você tem que fazer tudo em sequência, um em cima do outro, aqui velho, você pode brincar com as ideias e anotando, ó, anotei um monte de coisas aqui, um monte de coisa aqui, um monte de coisa aqui, estrutura o texto, aí ó, só numa, só numa, só num comando, ó, já sai um output como se fosse em texto também, tudo com os tópicos organizados, é uma delícia, Mind Map, mapa mental pra planejamento, é uma maravilha, esse programa que eu uso, esse programa que eu uso o Free Mind, ele é free, ele tem uma estrutura meio, ele tem um jeitão meio simples, ele é simples, só que ele é muito rápido, muito efetivo, dá pra você brincar com as ideias muito bem assim nele, eu adoro, eu gosto bastante, pois ele não sou mais poderoso, muito menos, mais bonito, quando eu digo muito menos, mais bonito, é porque ele se bobear o mais feio de longe dos arquivos dos, dos, dos programas que mexem com mapa mental, tipo, cara, você acha uns negócios aí que são muito bonitos, muito coloridos e tal, é, e assim, pra revisão de texto, cara, acho que mapa mental é incrível, porque você, por exemplo, você pode digitar no Word lá, fiz todo meu texto aqui, imagina aqui um arquivo de, sei lá, vai, pegar aqui, vai, um arquivo de exemplo, vai, então o Word demora sete horas também pra começar hoje em dia, por exemplo, você pega um arquivo no Word aqui, você tem, pá, tá com texto aqui, show, 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 ah, eu acho que tem algum problema com o texto, não sei como é que ele tá, não sei direito como é que vai ficar, como é que, eu acho que eu queria dar uma revisada, só que eu, 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 acho que revisar aqui é meio nhe, no Word, às vezes eu dou umas coloridas no texto assim, faço umas malucagens, mas o mais legal, cara, é você pegar tudo isso aqui, ó, copiar e colar no mapa mental, cara, aí dá pra você separar por introdução, por tópico, ver o que que tá bom, o que que não tá bom, é, é muito bom, e, mano, sem zoeira, velho, pra projeto, que nem o projeto de mestrado aqui que eu tive que fazer, eu tive o trabalhinho depois de passar o que eu tinha feito no Word e tudo pra cá, cara, porque vamos supor, por exemplo, sei lá, tem aqui uma parte que tá, sei lá, descrição do método, vai, pronto, aí você chega numa parte que, putz, cara, tem alguma coisa que eu queria mudar, simplesmente assim, alguma coisa bem pontual, ou, aí você pode, tipo, mudar aqui e no output, já vai sair todo, todo o texto escrito, esse exemplo que eu dei não é muito bom, mas ele é, mas essa estrutura eu acho sensacional, cara, porque nada, nada passa batido aqui, tipo, você pode ir escrutinando o seu texto, falando, não, mas essa parte, ó, que nem, se não foi neurologista austríaco, fundador da psicanálise, pô, mas, neurologista, sabe, então você já pode colocar uns dados aqui, sabe, sobre psicanálise, já coloca umas coisas derivadas, então você consegue fazer uma árvore de conhecimento e informações incrível aqui, e, cara, você pode ter o output em texto, daí você já agita o texto, agita o texto e volta pra cá, eu acho o Mind Map uma coisa que na Humanas me salvou, cara, eu não venho da Humanas, mas pra eu pensar textos e informações, cara, novamente tá uma delícia, é uma, é muito, é muito bom e acho que deixa a melhor, automaticamente melhora a qualidade, porque você vai começar a perceber que tem coisa que não tá fazendo sentido, tipo, puta, esse parágrafo aqui não tá bom aqui, sabe, eu quero colocar ele, quero colocar ele aqui embaixo, tipo, não, essa, essa definição não tá, não tá fazendo parte desse conceito que eu coloquei, que eu coloquei aqui, ele tá, ele tá mais pra melhor pra conclusão, daí você já vai mexer, né, é uma delícia, eu acho uma delícia, bom, essas são as dicas aí, espero que tenha ajudado alguém, curtiu, curtiu o vídeo aí, compartilha aquela YouTubezada toda aí, sininho no canal se quiser, se não também, whatever, faz favor, comenta, falei coisa boa, legal, não curtiu, comenta aí, que é, gostou do jeito que eu expliquei, fala aí o que que quer que explique, se é que vou conseguir, e é isso aí, espero que tenha sido útil pra alguém, tipo, é, tem algumas coisas que às vezes eu acho, cara, e são muito úteis, eu espero que isso tenha sido caso pra alguém, tem achado esse vídeo, tipo, mudou minha vida, facilitou meu trabalho, porque hoje em dia, cara, o pessoal da computação é muito bom, eles estão aí pra facilitar a vida, cara, isso aí vai facilitar a vida, e tem pessoal que não conhecia essas ferramentas aí, espero que conheça agora, e é isso aí, é, até a próxima, né, xô, xô.